Marco, as professoras, commodities estão subindo, o setor industrial está reaquecendo, CBV seria interessante? Não, as commodities não estão subindo, porque como eu falei aqui tempos atrás, o negócio ali de... Se você olhar minério de ferro, você vai ver que está consideravelmente abaixo do que estava duas semanas atrás, desde o começo do ano, por exemplo. Então, não, as commodities não estão subindo. Falar as commodities é um equívoco grande, tá? Porque a gente não pode simplesmente tratar como se fosse uma coisa padrão, porque não é uma coisa padrão. A gente tem dentro de as commodities, a gente tem desde agro até metal, até tem uma cacetada, uma cacetada de coisa. Então, não dá para simplesmente chamar de as commodities porque a coisa não funciona bem assim. Isso dito... Cadê? O que tem aqui? Mais um aqui. Isso dito, a gente tem que aqui, vamos lá, as commodities estão subindo, eu vou mostrar aqui desde dezembro como é que estamos com o minério de ferro. Cadê? Só para dar um exemplo de uma commodity que é bem relevante e que prova que isso daí não é o que está acontecendo. Vamos só, vamos ver se não trava aqui. Só um pouquinho. Enquanto isso, eu vou tomar uma água. Parece que está abrindo aqui, mas só... Não sei por que ele entra nessa vibe toda, deixa eu só abrir aqui que... Aí, peraí, janela. Aqui, partilhar. Se você olhar aqui, aqui a gente tem pico dezembro de janeiro de 2024, certo? Desde janeiro de 2024, a gente tem uma queda de... Vamos só botar aqui para ver qual é o tamanho da queda. Vamos botar em percentual. percentual, a gente tem uma queda de 27%. Então, não. A gente não tem todas as commodities subindo. A gente tem os primeiros quase quatro meses, três meses e alguma coisa de 2024. Se você olhar aqui, aqui a gente está falando do começo de janeiro, certo? Quatro de janeiro aqui, marcadinho. Certo? A gente tem, então, nesse ano, o minério de ferro caindo 27%. Então, é importante pontuar que não, não temos as commodities subindo. Isso não é real. Outra coisa é essa. É importante não pensar em as commodities como uma coisa padrão. E por quê? Porque são coisas diferentes, reagem de forma diferente, não faz sentido. Botar tudo num pacote, só é como falar Ibovespa está subindo. Ibovespa está subindo quer dizer zero. Porque ali dentro tem um pacote de várias operações, algumas delas vão estar caindo, outras elas vão estar subindo e não se analisa as coisas de uma forma genérica. O ACBAV, a Companhia Brasileira de Alumínio, tem análise no canal e o resultado recente, se não me engano, consideramente negativo e acho eu muito casado com o que foi falado na última análise que a gente tem no canal, que é uma análise que fala o quê? A operação ali, qualquer mudança marginal que ela tem no faturamento afeta agressivamente a entrega, tanto em EBITDA quanto em lucratividade. Eu não acho que vale a pena esse tipo de operação. Você tem ali uma volatilidade muito grande qualquer tipo de alteração mínima que se tem na parte do top line, na parte de faturamento. Eu devo reavaliar a operação, mas volto a reforçar. Primeiro, não se faz avaliação de uma operação ali de alumínio, que é um tipo de... que é um mercado ali bem específico, que depende de uma quantidade de coisas bem específicas com base em as commodities que estão subindo. Outra coisa, o setor industrial está aquecendo. Não existe o setor industrial. Indústria é uma coisa ampla para caramba. Você tem algumas áreas industriais que estão indo bem e você tem, por exemplo, siderurgia que está afundando gloriosamente. Certo? Por quê? Porque a gente está sendo inundado de aço chinês. Isso daí não é... Volto a reforçar. Nenhum segredo. Ninguém está sendo pego de surpresa aqui. Vocês olham no canal a análise de Usiminas, a análise de Gerdau. A gente vê isso daí representado com demonstrativos de percentual de entrada de aço chinês, com EBITDA negativo das operações, com eles reclamando violentamente, pedindo ajuda do governo. Então, assim, volto a reforçar. Vamos cuidar com a coisa de botar tudo no mesmo potinho, certo? Para... Falar as commodities não existe. Falar o setor industrial não existe. E nenhum desse tipo de emaranhado de as commodities e o setor industrial, novamente, duas coisas que não existem, deveria ser justificativa para entrar numa operação metalúrgica ali, com produção de alumínio. Volto a reforçar. Análise, a gente olha para a operação, avalia a operação e vê a operação especificamente, não com base em um monte de cesta de ativos. Então, a CBAV tem questões bem específicas com aquela operação que me fazem não ter interesse. Se não me engano, é justamente isso. A gente tem ali qualquer nível de volatilidade no top line, no faturamento, causa um dano bem agressivo, uma oscilação muito agressiva na parte de EBITDA e entrega de lucratividade. Acho que é isso. Mas a análise está no canal. Eventualmente, eu devo reavaliar a operação. Deixa eu até ver qual é a última análise que foi feita aqui. CBAV. Então, ela deve ser feita agora no próximo trimestre. Porque aqui ela está como o primeiro trimestre de 2023 feito pela última vez. Então, eu vou, pelo menos, tentar fazer o ano contra ano. Então, ela deve ser feita no próximo trimestre. Mas tem análise no canal. A questão é bem estrutural da operação. Cuidaria com esse negócio de ficar generalizando as commodities ou se torne no céu. Tá?